E aí, Hidros, tudo bom com vocês? Dessa vez aqui eu estou como um médico. Vambora, Diego, você tá no meu... Olha a velocidade dessas minhas facadas, ó. Vamos lá, então. Vamos começar essa partidinha aqui. Como eu sou médico, né, tem que ter noção de jogo de médico. Não estou jogando como engenheiro fuzileiro. Tinha chamado ele aqui pra gente gravar um pouquinho, ó. Ó, vi uma flecha ali atrás. Vai, enquanto o cara ressuscita o outro e o outro fica me dando cobertura, eu planto a bomba. Só tem um do outro time vivo, mas vamos garantir, né? Ó, o cara nem curou o cara, só. Ó, o cara vai focar aqui, ó. Não vou zoar, não vou zoar. Não vou dar nem um F4. Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos. Início da rodada. Ei, peguei a bomba sem querer, ó. É que não tem nenhum engenheiro no time, então não adianta, né? Não tem problema. Vamos dois. Eita, caraca, véi. É foda das caras assim, mano. Eita, o cara morreu numa Claymore ali. Eu falava Claymore. Será que é errado falar Claymore? Ó, tem um cara ali, ó. Manja, moleque. Sai! Atrapalha ou não? Quem que foi que me atrapalhou? Vou pro Diego. Eita, mal o Diego. Eita, pomba. Eita, pomba. Valeu. Fica prestando. O cara ficou prestando atenção em mim, velho. Ficou prestando atenção em mim, em vez de proteger a gente, enquanto eu ressuscitava o cara. Não é assim, não é assim, que nem diriziu. Eita, pomba. Já começou bem hoje aqui, hein, pessoal. Ainda bem que o médico aqui tem doutorado, né? Médico sem doutorado, não... Ó, eu sei que tem cara ali atrás, ó. Não vai pra cima, velho. Pô, mano, os caras parece... Ó, o cara derrubou a bomba ali, mano. Tem cara em cima. Olha aí, o cara vai dar um headshot duplo ali, ó. Ó o meu médico fazendo sexo com a bunda ali, ó. Ai, beleza, cara. Achava que essas coisas só aconteciam enquanto eu não tava gravando. Rodada perdida. O inimigo eliminou a nossa equipe. Prepare a bomba. Cadê a noção de jogo, time? Vamos lá, todo mundo junto. Pô, mano, esse meu mouse tá dando um... É que assim, eu tô com o segundo monitor aqui ainda, que eu fiz a live de ontem, né? E o que que aconteceu? Aqui não tem boca, mano. Tem que meter a flecha. Eu não vi ninguém, né? Tem que tomar só o cuidado com a Claymore aqui. Não tem nada. Cadê a bomba? Planta, planta! Nossa, como é que esse cara é meio doido, né, mano? Eita porra. Ah, morreu junto. Eu devia ter ressuscitado o médico, né? Eita, que CW? Os caras metem no Cryowar. E eu não tenho Cryowar pra mim. Pera aí, mano. Pera aí, que não tá dando. Pô, os caras se xingando, mano. Pô, Diego. Pô, mano, você é meu amigo, cara. Por que que você xinga o cara, mano? Só porque o cara tá com ping ruim, ou você, vai xingar o cara porque ele teleporta? Não precisa, mano. Respeito, galera. Respeitinho é bom. Vamos ver, se o dele não funcionar, o meu funciona. Olha meu tiro, totalmente certo ali. Vamos lá, colete o archif, me ajuda. O cara tá em cima. Vamos ver se eu consigo vir pra cá. Não tiver nenhum sniper campeão lá, dá pra ressuscitar esse cara. Só tá eu no time, né? Tá, vamos começar esse daqui. Eita, eita, eita. Nossa, esses caras são muito bons, velho. Opa, moleque, salvei. Para mim, tinha 10 caras no outro time, velho. Não tem como não ficar feliz. Pô, tomara que tenha alguém pra me dar pé. Se esse vídeo fosse num vídeo da zoeira alada, eu ia colocar aquele... Uma musiquinha bem triste agora, com a minha cara de triste, mas... Não. Estou uma gameplay normal. Galera, eu não sabia que tinha youtubers que gravavam vídeo de Warface, que gravavam bastante. Tipo, que jogavam ele muito. Não sabia que o... Zigueira, em específico, gravava bastante Warface, cara. Fiquei assim... Nossa, legal, cara, pô. Tô pensando até em fazer um desafio aí, mas eu... Depois que eu assisti os vídeos dele, eu fiquei meio... Meio quieto, assim. Ah, não, deixa abaixo. Quero agradecer aí ao meu brother John Lucas, que... Eu não lembro se a gente gravou vídeo, acho que a gente só jogou naquele dia. Mas valeu o John por me mostrar o canal do Zigueira aí. O melhor FPS, né, o cara fala. Melhor depois de mim, né. Vamos, vamos... Ó, ó esse maluco aqui. Ó, o cara tá pra cá, eu já sei. Mas vamos ajudar o cara aqui, ó. Aqui quando o médico tem... Um doutorado, ele faz isso, moleque. Na manha, pessoal. Descendo os locais de instalação da bomba. Na manha. É assim, você tem que jogar na manha. Se não você for jogar na... No griteiro, no porradeiro, no ruxano, você perde, cara. Cadê o Diego? Ô, Diego, você tá precisando dar uma arrumada na sua net, eu acho, hein, velho. Deixa eu meter uma... Ó! Ó! Como tinha um cara ali em cima, velho! Cadê o cara que tava embaixo? Nossa, esse me surpreendeu bonito, hein, velho. E aí, tão rissando. Não. É, tá. O português ali tá bom, mas ainda nada, não. Só sobrou um vivo do nosso time. O resto tá tudo morto. E esse cara nem é silêncio. Perdemos a rodada. O inimigo eliminou nossa equipe. Noob? Tá bom, eu vou puxar fuzileiro. Só pra tentar dar uma pelada na próxima. Porque se a gente perder essa, né, aí o negócio fica complicado. Se bem que eu acho de médico, eu ajudo mais o time ressuscitando, né. Mas tem três médicos no time contando comigo. Ó, os caras devem estar chegando ali, se tiver. Gente, tão plantando, mano. Peraí que esse aqui vai tomar um granado, ó. Mano, os caras tão em cima, velho. Eita, vou acabar ressuscitando. Melhor ressuscitar o time, né. Essa aqui é o tech, é muita pelona. Na mão dos outros, na minha não. Nossa equipe foi eliminada. Descendo os locais de instalação da bomba. Tá, deixa eu fazer uns negócios aqui agora. Peraí. Vamos ver qual que tá o trilho, tá certo. Tudo certo. Acho que eles vão vir dois também. Eu vou ver se eu pego esses caras de maneira surpreendida. Bomba plantada. O maluco doente ali, ó. Não acertou. O ruim é isso, cara. Você escuta demais os passos dos seus amigos. Isso é uma coisa um pouco chata. Warface tenta mesclar realidade, né, com... O realismo com uma coisa que não é realista, tá ligado? Deixa eu ver o ping desse Diogo. É melhor que o meu. É foda, cara. Não mirei na cabeça. O cara de Iveresca ali matou rapidão. Ganhamos. Pelo menos essa. Valeu, time. Digita, pô. Vencemos a rodada. A bomba foi desarmada. É, vamos ver agora, né. Tá difícil essa, hein. Em comparação com a outra lá. Mano, o cara reclama muito, velho. Você tem que... Se ele tá camperando de médico, você tem que pensar em fazer alguma coisa pra acabar com o camperamento dele, entendeu? Você tem que impedir eles de camperar. Eu vou tentar surpreender os caras aqui por trás. Quando eu verificar aqui... Eles plantaram um ou dois, será? Tem muita gente no... Mano, usa CW também, eu já falei. Ó, tem cara vindo ali por lá. Vai chegar ali agora. Vamos, vamos. Acabou, acabou. Matei. Matei o último. Deixa eu pegar esse aqui. Agora... Nossa! Caramba! Vamos virar. Vamos lá, time. É agora, hein. O negócio aqui tá acirrado. É agora, munheque. Não tem dinheiro. Pode deixar que eu... Eu me garanto com essa bomba. Tem que falar pros caras, porque os caras não prestam muita atenção na bomba. Eles esquecem, né? Ó, tem que tomar cuidado com o Costa também. Ó, muito... Uma galera surpreende a gente daqui, ó. O cara chega ali e você não vê. Você tá aqui, ó. Só mirando nos caras e surpreende. Acho que o cara me deu uma facada pra mandar eu plantar, né? Ó, tá chegando gente por ali. Acho que dá pra mim plantar, porque tá cheio de gente aqui. Metei a CW ali, eu caí, mano. Aí quebra o nosso time. Morri na bomba. Morri na granada. Aí chega médico. Aí destrói tudo. Olha a explosão. Não matou. Perdendo. Eita! Tommy. Ó, cara. Esse daí... Esse daí é... Esse cara aí é... Como é que é o nome, pô? Esse cara aí é... Do Nordeste. Fala Tommy. Falou Tommy, é do Nordeste. Chora com... Ô, Diego. Cara, os caras tão... Vocês tão brincando, véi. Que isso, mano. Chora é... O cara tá só de jeito rápido. Pra ser engraçado. Bom. Enfim. Foi uma coisa que eu peguei muito no pé dos caras com esse negócio de palavrão. Prometo não fazer isso. Vou ficar mais na minha. Pessoal, desculpem aí. Mas eu gostei. Foi legal, pô. Foi uma partida. Não gostei que a gente perdeu. Vou perder um nível. Na próxima eu ganho. Aí, olha só. Quantos que eu gastei aqui? 216. Vocês viram quanto eu ganhei ali? Então, né? Vamos ver a classe de engenheiro que eu tenho que arrumar também. Classe de médico. Vamos ver o que eu tenho que arrumar aqui. É, o dinheiro não dá, não. Como é que eu compro uma arma permanente de 65 mil? Então. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixa um like aí se você gostou. E não se esquece. Se você quiser jogar com a gente. Gravar com a gente. Tá tudo aí na descrição. É. Nós. E. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma